E agora mais um convidado, quem será, quem será, hein? Quem será, negão? Eu tô sabendo que ele é desmontelado, o bicho é desmontelado Eita, chega, chega pra cá, Edson Cantor Quando ele é Edson Cantor, chega mais meu patrão É a voz dos paredões A gente pensa que ele é bem quietinho, né gente, quando ele chega assim, mas é um menino mal criado mesmo Para a gente, rapaz Oi, primeiramente quero agradecer, viu Clebinho, Luana, Forró da Suadinha Seis anos, rapaz, seis anos de festa, de aniversário E eu, mais uma vez, né Clebinho? Mais uma vez Segundo ano consecutivo, eu agradeço demais Eu que agradeço, agradeço o pessoal de Uiraúna pelo convite Todo mundo que tá reunido nessa festa, vamos curtir que agora tem forró Vamos lá Mulher bonita e gostosa, tô derrubando na cama Vaqueiro bonito e novo, mostrando quem manda O meu carro da hora, é um quatro por quatro Parra todo dia, avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro, quem? Só jogando o laço, ei! Só jogando o laço, só jogando o laço Outra peca, talha, não é isso que eu dou Oi, 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 oi Oi mulher bonita e gostosa Tô derrubando na cama o raqueiro bonito e novo Gostando de quem manda O meu carro da hora é uma quatro por quatro Vai parra tudo avisa que o raqueiro tá estourado Vai dar que avisa que o raqueiro tá estourado Agora joga o laço aí pra cima, hein? Vai só jogando o laço, só jogando o laço Levando a vaquerinha pra visitar meu carro Só jogando o laço, só jogando o laço Levando a mulherada pra visitar E só jogando o laço, só jogando o laço Joga aqui, joga aqui, joga, joga aqui, joga, joga Só jogando o laço, só jogando o laço Eu e Clepitão, só jogando o laço É só jogando o laço, é? É pipô, rapaz Estourou Sucesso, porra, na suadinha Olha a peca doido, porra Sucesso, hein? É só jogando o laço Estourou, rapaz Só jogando o laço Obrigado aí pelo convite Eu que agradeço De verdade, gente, ó Cara, gente boa Desde o começo já toquei na suadinha Já participei da suadinha Já E quero agradecer de verdade o convite Faz parte da história Faz parte da história Por isso que eu disse que Quando eu recebi o convite Fiquei muito feliz, muito agradecido De verdade Parabéns você, parabéns Luana Parabéns forró da suadinha Obrigado Tamo junto Obrigado, gente Tchau, tchau Tchau